O que a base aliada decidiu no Congresso foi em razão da edição de um acórdão do ministro Paulo Brossard. O julgado de Paulo Brossard, apoiado por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, foi editado no pronunciamento do presidente do Senado. Houve uma edição que fraudou o conteúdo do julgado de Paulo Brossard. A decisão do Supremo foi de clareza solar e unânime. CPI só se instala com fatos determinados conexos. E se admite outros fatos no decorrer da investigação. E se desejar investigar fatos diferentes, que se instalem outras CPIs. A decisão do ministro Paulo Brossard é uma decisão que diz que durante o andamento de uma CPI, se surgirem fatos novos, essa questão poderá ser incluída dentro da CPI. Portanto, é um fato determinado de uma CPI já acontecendo. O que o presidente Renan disse é que se há esse dispositivo no Supremo, dizendo que durante o andamento da CPI pode haver a inclusão de fatos novos, nada impediria a inclusão de fatos novos antes do início dessa CPI. Portanto, é uma novidade, é um fato diferente. É algo que precisa ser discutido, avaliado e tem consequências. Volto a dizer, essa decisão sobre esta CPI balizará as CPIs por todo o Brasil. Portanto, nós temos que tomar uma decisão com muita responsabilidade, com muito equilíbrio e, como eu disse no meu parecer, ouvindo também o Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.